Tá vindo beat, solta que solta, solta por cada vai Na falta de amor e carinho, pode chamar o life Só bagulho doido, eu e a novinha Eu já cheio de maldade, vem que hoje tu é minha Ela gosta de sacanagem e ama putaria Ela gosta de sacanagem e ama putaria Quando ela tirou a roupa, ela ficou contente Quando ela tirou a roupa, ela ficou contente Ela tá muito excitada, vou descarregar o pente Tompa body, to, danda essa jer zabinha great Tompa body, to, danda essa jer zabinha great É sucesso, é mano DJ Só bagulho doido, eu e a novinha Eu já cheio de maldade, vem que hoje tu é minha Ela gosta de sacanagem e ama putaria Ela gosta de sacanagem e ama putaria Quando ela tirou a roupa, ela ficou contente Quando ela tirou a roupa, ela ficou contente Ela tá muito excitada, vou descarregar o pente Eu já cheio de maldade, vou descarregar o pente Eu já cheio de maldade, vou descarregar o pente Bom, 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 bom